Fala galera, nível laser UEPA, abri aqui a caixinha para vocês, acompanha o manual de instrução, carregador, esse nível laser ele é recarregado e acompanha também o suporte para a parede. É um suporte magnético que pode ser fixado em qualquer superfície metal. Para ligar, basta apertar e segurar, tudo bem. Agora, para ativar o modo de auto-nivelamento, basta empurrar essa tecla aqui para a frente. O pêndulo do nível laser vai ficar balançando. Está nivelado e está aprumado. Para eu apagar uma luz do nível laser, basta eu pressionar o botão de ligar uma vez. Aqui está no prum, aqui está no nível. Para ativar o modo economia de bateria, eu tenho que dar dois cliques no botão de ligar bem rápido. Vou apertar aqui, um, dois. O botão ficou azul e o laser ficou mais claro. Mas mesmo assim bem visível. Agora ele vai estar gastando menos bateria. Para desligar, basta puxar o botão de auto-nivelamento para trás que ele desliga. Para carregar, basta puxar essa tampinha aqui. Estava um pouquinho, está arrochado. E encaixar o cabo aqui. E a outra ponta, encaixar em qualquer carregador de celular. E aí ele já vai estar carregando.